E aí galera, vou compartilhar com vocês aí agora um pack de skins do personagem Aiden Perls do jogo Watching Dogs Esse pack aqui foi feito pelo Julio 18244 Ou pode ser Julio 18244, tanto faz E é um pack muito bacana aí do skin aí, do Aiden Aiden, acho que é assim o nome dele E está perfeito em HD o skin, o boné dele, que bacana, o rosto dele, o detalhe da barba Está perfeito, está tão perfeito que você consegue ver até as veias do globo ocular dele O olho dele, está show de bola o skin, o cabelo dele aqui editado, bacaninha A roupa dele, muito louca também, perfeita Sapato Também está muito bacana também E são sete skins no total, variando Vamos mostrar aqui a segunda versão Ele com um jaleco branco mesmo, só que agora ele está usando a máscara Bacana aqui, o pano na cara dele, se escondendo Boné, mantém a roupa dele, muito louca aqui Essa é a segunda versão Temos aqui a outra versão Já com um jaco preto aqui, surrado, de couro Boné já está diferente A máscara também, com os detalhes, muito louco De costas, nas costas, tem o símbolo Mesmo símbolo que tem aqui no pano, aqui no rosto dele Tem nas costas, aqui no jaco, aqui quase que não dá para ver, mas é o mesmo Bacana também O sapato dele Está bem legal Bem legal mesmo os skins A outra versão Também Ele já está com um jaco aqui Diferente Deixa eu tentar entender Olha que bacana Eu achei bacana Essa sujeira aqui da calça Parece ser florescente Uma tinta Florescente Eu ainda não joguei o jogo A Tindox para saber o que ele faz no jogo Para ficar assim, mas achei bacana Bacana O pano diferente Boné também Tudo bem Tudo bem adaptado Sapato dele Bem detalhado Tudo em HD Muito bacana Muito bacana Vamos ver o próximo skin Que bacana também A roupa A roupa No couro mais claro A calça Muito bacana Muito bacana Muda a calça E a cor do boné A próxima O jaleco continua A calça jeans Azul E o boné mais clarinho Muda O sapato dele também Os detalhes no sapato Lateral Que está bacana também E a última versão Vamos ver aqui Muda a cor do boné Aqui a calça O boné E agora só o boné Também está bacana O cabelo dele Tudo E é isso aí galera Quem quiser Um pack bacana Do skins de 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 Adem aí Cadê a arma Aqui que eu me perdi Só E é isso aí galera Quem quiser Um pack bacana De De skins Do Adem Pears Do Atendogs Só baixar No blog E instalar No seu skin Selector Beleza então galera Então Fui Infelizmente Este não é o seu dia De 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 Tchau, tchau.